Estamos de volta com o programa da comunidade, vamos falar da promoção de férias para sua mãe? É, neste mês Sazon vai dar um descanso para sua mãe e premiá-la com um super micro-ondas. E para concorrer é super fácil, basta enviar uma foto criativa com o seu prato preferido feito com Sazon. A foto mais criativa vai ganhar no fim do mês um show de micro-ondas, um belíssimo micro-ondas. E tem mais, toda semana a gente continua premiando aquela foto bem trabalhada com os produtos Sazon, com todos os sabores dos temperos Sazon. São 11 sabores, viu? E a foto mais legal vai ganhar uma cesta com itens Agenomoto para a melhor foto da semana. Já sabe, né? Sazon pode variar? Pode repetir. São 11 horas e 42 minutos, você sabe que pode participar das promoções Sazon e toda semana você vem aqui no programa, leva uma super sexta, participa e a foto que você manda durante a semana concorre também à premiação do mês. Então fique esperto. Começou mais um festival de feiras Olambra lá na praça, terceiro ano aqui na cidade. E o Juscelio Paiva foi lá conferir. É uma feira, é um festival maravilhoso, que tem uma série de flores, todas as espécies. E você que está aí do outro lado não pode deixar de comparecer. O Juscelio Paiva vai trazer informações para a gente aqui na tela. Juscelio! Pois é, Marcelas Mar, sabe onde nós estamos? Aqui na Praça da Saudade, isso mesmo, no centro de Manaus, que se transformou nisso aqui, ó. Um verdadeiro jardim. Porque a partir de hoje está começando aqui o Festival de Flores de Olambra. Esse festival já acontece aqui na capital pela terceira edição, o segundo ano seguido. E nós viemos acompanhar porque aqui, de hoje, até o dia 26 deste mês, são mais de 300 espécies aí de flores e plantas ornamentais que estarão à exposição e também à venda aqui na Praça da Saudade. Então nós viemos aqui acompanhar. E os preços, Marcelas Mar, o Gato Júnior já está pegando aí algumas imagens. Vão a partir de R$ 6,00 até R$ 200,00, R$ 250,00. E para quem gosta desse tipo de planta realmente sabe que essa é uma oportunidade porque os organizadores do evento procuraram trazer realmente o tipo de plantas e também de flores que mais se adaptam aqui à nossa região, à região norte, que tem um clima bastante quente também em épocas de chuvas. Nós vamos conversar agora com a Vanessa Lemos, ela que é uma das organizadoras do evento. Vanessa, terceira edição e para esse ano, o que é que vocês trouxeram aqui para a capital? Aqui a gente tem muita novidade esse ano porque está sendo um evento crescente. É um evento que ocorre já em todo o país, nas principais capitais, nas cidades grandes também. E como já foi falado aqui pela terceira edição em Manaus, nós temos dessa vez espaços para crianças, área de alimentação, apresentações culturais que serão diárias também. E nós estamos trazendo também algumas espécies de flores que não vieram na outra vez, nós estamos melhorando a nossa logística. Então tem muita novidade por aí, as pessoas estão todas convidadas para virem conhecer. Vanessa, eu queria pedir para você, para a gente passear um pouquinho aqui, você nos levar, quais são as principais, assim, mais procuradas aí. Porque vocês, como você estava explicando, eles rodam, Marcelo Asmar, todo o Brasil. Porque a cidade de Olambra fica, é uma das cidades aí no interior de São Paulo, é que realmente surgiu esta feira, mas eles rodam o país todo. Eles estão aqui e a partir do dia 26, a Vanessa estava me explicando que eles já vão para a região sul. Daqui, Vanessa, quais são as plantas que você pode destacar para a gente aqui, que o povo aqui de Manaus realmente procura? As plantas, essas de jardinagem paisagismo, elas vêm do Paraná. As flores a gente traz de Olambra. Então nós trouxemos algumas mudas de frutíferas, como uva, jabuticaba, goiaba, pera, graviola, mirtilo, figo. Então tem esse tanto aí que as pessoas podem vir aqui verificar e conhecer. Agora uma coisa que você estava comentando agora há pouco também, com relação, que vocês se preocuparam em trazer realmente aquelas plantas e flores que se adaptam aqui facilmente ao clima da nossa região. Exatamente. Nós trouxemos só aquelas plantas que se adaptam ao clima daqui, que as pessoas podem plantar com tranquilidade. Tem pessoas identificadas que podem dar as orientações necessárias para o bom desenvolvimento da planta, para as frutíferas darem as frutas, para as flores continuarem florindo durante todo o ano. Muito obrigado, Vanessa. O objetivo é realmente estimular o cultivo das plantas e flores ornamentais aqui. Marcelo Asmar, esse trabalho também tem uma questão social, que parte da renda aqui vai ser usada realmente para fins de ajudar instituições aqui do centro da capital. Então é isso, Marcelo Asmar. Vamos tentar andar mais um pouquinho aqui, tentar conversar com mais gente aqui, que realmente olha só como é que está o movimento. E hoje é só a abertura. Esse pessoal todo vem para verificar aqui a questão de preços, principalmente é hora de pesquisar, né? Porque tem muitas plantas e flores, plantas de jardinagens, paisagismo. Olha só aqui como é que está. A fila aqui já é para realizar, efetuar o pagamento aqui. Muita gente já comprou. Essa pessoa aqui, o senhor aqui, vai levando o que aí, mestre? A rosa do deserto. Rosa de? Que é do deserto. Certo. Essa aí, faz tempo que o senhor está procurando aqui para tentar cultivá-la? Já, mas eu tenho a coleção dela, quase. Vai sair de quanto essa aí, por exemplo, senhor? 48. Está no bom preço? Está. Está aqui por aí de 80, 90. Beleza, muito obrigado. Então é isso, Marcelo Asmar. Nós vamos ficar por aqui, mas vamos visitar ainda a feira aqui. Então quem quiser, mais uma vez, vale reforçar, é aqui na Praça da Saudade, no centro da capital. A feira vai de hoje até o dia 26 deste mês. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Juscelio. Foi bom que o Juscelio mostrou logo a fila do pagamento, né? Que é, pense numa fila que estava lá, o pessoal gosta de planta mesmo. Eu acho que uma casa com planta, uma casa com plantinhas que são aquelas plantinhas de temperinhos, como manjericão, orégano. Quando eu fui à casa de um amigo meu, a Nelson, lá estava ele com um canteirinho, mora num apartamento, mas estava lá com um lugarzinho lá que ele estava plantando lá, que já estava plantado, né? Manjericão, orégano, que ele faz muita massa, faz jantar e tal. Eu já disse para ele assim, olha Nelson, sabe que manjericão cresce, cresce muito, né? Quando tiver mais cheio, me avisa que eu venho aqui fazer a feira na tua casa. E é sempre importante a gente ter. Planta é vida, planta é alegria, planta dá aquela impressão na casa de felicidade. Então eu acho que planta sempre tem que ter, ainda é energia viva, planta é energia viva. Então tem que ter uma plantinha dentro de casa, mesmo que seja apartamento. Na internet tem uma série de vazinhos que dá para botar assim na varanda, vazinhos pequenos que cabem no cantinho e que dá para você plantar, botar manjericão, colocar ali aquelas plantinhas ou uma rosa para você ter essa vida dentro de casa. É extremamente importante. 11 horas e 48 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente podia organizar, viu, diretor? Mandar o Fred lá ao vivo para conversar com o pessoal lá da feirinha também. Vamos ver essa semana se dá para a gente fazer isso. 11h49 agora. 3307-3951. 3307-3952. No festival, menino. No festival. Daí perguntam que feira. Olha a feira de plantinha. O festival, Olambra. Vamos lá. 991537959 é o telefone para contato WhatsApp para você mandar seu vídeo, mandar seu recado, mandar sua fotinha, mandar seus beijinhos, que a gente está aqui também para mandar beijos. Olha só, gente. Infelizmente, a gente fala de flor, mas fala de espinho. Solta a sirene, Ricardinho. Porque no começo da tarde de ontem, dois assaltantes acabaram mortos. Depois de roubarem um mercadinho, eles foram presos, foram pegos pela população ali logo em seguida. Infelizmente. E, gente, foi uma atrocidade. Vamos acompanhar aqui na reportagem. Segundo a polícia militar, os dois homens faziam arrastões na região e usavam uma motocicleta. Assaltaram um mercadinho. E na fuga, um deles acabou baleado pelo segurança do local. Foi quando a moto bateu em um caminhão. O assaltante, que já havia sido baleado, morreu na hora. O sobrevivente acabou linchado pela população. Os dois corpos foram levados para o Instituto Médico Legal. A moto usada era roubada. Veio uma pessoa da população, que a nossa equipe de reportagem me falou aqui depois, todo mundo viu, com a cara amarrada, com uma camisa, uma pedra enorme, e deu uma pedrada na cabeça do sobrevivente. Uma pedrada na cabeça do sobrevivente. Agora, se você que está aí do outro lado me diz que isso está certo, não sei de que lado da vida você está, se é do lado do mal ou se é do lado do bem. Porque uma pessoa morrer com uma pedrada enorme, quebrou na hora, esbagaçou a cabeça do assaltante, na hora, a gente tem um vídeo, mas ninguém vai mostrar isso, porque o horário é inapropriado, tem criança em casa, e a população que está em casa não precisa ver isso. mas se você me disser que está certo, que o cara que foi lá, que pegou aquela pedra enorme, quebrou, esbagaçou a cara do assaltante que estava vivo ainda, lá na hora, na frente da população, e ele fez bonito, aí eu vou dizer que você está do lado do mal. Porque uma pessoa ter dentro de si um sentimento que faz com que ela pegue uma pedra e esbagasse a cabeça de outro ser humano ali na rua, ah, ele era assaltante, ele era assaltante, era assaltante, estava fazendo arrastão, mas quem quebrou a cabeça dele é o homicida. Aí a gente põe na balança e diz quem é que é pior, o homicida ou o assaltante. E se uma pessoa tem coragem de fazer isso com outra, independente do que essa outra faça, é porque também não é boa gente. Porque uma pessoa que tem paz no coração, tem tranquilidade no seu coração, não vai fazer uma atrocidade como essa. Todo mundo ficou chocado, todo mundo ficou aterrorizado com a cena. Todo mundo. Mas a pessoa vai dizer que tinha direito a fazer isso, né? Não é assim que acontece? A população vai dizer que tem direito de fazer isso, porque é assaltante, porque não presta, porque é lixo, porque é isso, porque é aquilo. Mas, infelizmente, não tem. Ou felizmente, né? Felizmente, não tem esse direito. E se é descoberto quem foi que pegou essa pedra e esbagaçou a cabeça desse homem, vai ser processado por homicídio. E aí, se a gente põe na balança, o que é pior? O homicídio ou o roubo? O homicídio ou o arrastão? Eu penso que seja o homicídio. Porque você ter a coragem de tirar a vida de outra pessoa, não tem nada a ver com a história. Aí tu chega lá, com a cara coberta, e larga ali uma pedrada desse tamanho na cabeça do ser humano que está lá no chão, eu acho que nem o dono da moto faria isso. É, olha, diretor, deixa pra lá. 11 horas e 52 minutos, dois mortos, esse foi o saldo. Um morreu na hora, porque o vigilante reagiu pra poder se defender, é diferente, viu? É diferente, o cabra que atira pra se defender, o cara que mata deliberadamente, quem está no chão já estreba o chão. 11 horas e 53 minutos, vou embora mudar de novo, que ainda bem que o programa não é só espinho, meu Deus, também tem flor, tem planta e tem comida. Graças a Deus, a gente tem aqui a peixaria do Almirante, no fim de semana, a gente vai pagar até o almoço, tá? A Carla, pra ser mais específica, a Carla Lencar, vai pagar até o almoço, lá na peixaria do Almirante. Que além de ter uma comida deliciosa, tem uma vista que vale muito a pena. você vai, come bem e ainda medita. Porque tu vê o Rio Negro, vê, olha só essa vista, olha o Hilton que está aqui vendo o programa, daqui a pouco vai entrar, olha essa vista, Hilton. Fica lá na rua Padre, Avenida Padre Cabaleiro, no Santo Antônio. Olha aí, peixaria do Almirante. Esse aqui é o predileto do Ivan. O que que eu falei? Falei Cabaleiro, você ouviu errado. Avenida Padre Cabaleiro Martins, no Santo Antônio. Repita. Avenida Padre Cabaleiro Martins, no Santo Antônio. Eu estou falando Cabaleiro. Valei-me, meu Cristo do céu. Cabá. Baleiro. Pelo amor do Cristo, né? Não estou falando nada errado. Peixaria do Almirante. Você é muito fácil participar. 3307-3950. Você não vai dizer alô, você vai dizer Peixaria do Almirante. Repita. Ó, o Hilton vai dizer que vai ligar agora pra cá, ó. O que? Peixaria do Almirante. Repita. Peixaria do Almirante, Peixaria do Almirante. Esse é o nosso telefone pra contato pra dois vale-almoços, viu? Fica ligado você aqui do outro lado. Beijo pra Carla Lencai. Um beijo pra todo mundo lá da cozinha da Peixaria do Almirante. Todo mundo que atende a gente bem demais na Peixaria do Almirante. Vocês são demais. São o bicho. Vou logo avisando pra vocês todos que estão aí. E a Peixaria do Almirante tá te dando dois vale-almoços, que é só pra você, que é telespectador do programa da comunidade. Porque aqui, além de muita informação, muita notícia, a gente tá te dando uma super refeição. Duas, na realidade. Aí você só faz sabe o quê? Vai com a família toda. Dois a gente garante. O resto você vai lá, paga lá, com a família toda, divide com o pessoal da comida lá, né? O que importa é comer bem, estar com boas pessoas, estar na boa companhia dos seus familiares e ainda ter uma visão privilegiada que só a Peixaria do Almirante tem. Pense numa comida delícia. Pense nesse pirarucu com molho de camarão que você tá vendo aí, que vem uma bananinha empanada. Pense nessa caldeirada de tambaqui no tucupi com jambu e essa matrichã recheada. Olha a vista. Olha a vista lá atrás. E essa caldeirada de tambaqui, minha gente, com ovo cozido. Como é que é? Quem vai pagar? O Cristiano? Ah, vai pagar? Olha, o Hilton tá dizendo aqui que alguém vai pagar de segurança agora aqui pra gente, viu, Ivan? Pra equipe toda, Ivan? O Hilton tá dizendo aqui, Ivan. A financeira, acho que a financeira... Eita, eu tô até na luz. Vá parar a luz, meu Deus. Vá parar a luz. Eu tô até na luz aqui, viu? Olha o Hilton aqui, hein? Depois a gente cobra no final do programa, hein? A Cristiana, da financeira, que tá dizendo aqui, ó. Diz, meu amor. Fred Rocha. Fred Rocha que tá lá. Eu vou chamando. Um dia eu chego lá. Tá lá na Praça 14, onde vai ter muita festa hoje, em comemoração aos 132 anos do bairro. Quem tá tocando ali muito samba é a Vitória Régia. Então, a Vitória Régia tá lá com todo mundo, com os passistas, com todo mundo, pra poder tocar muito samba e comemorar os 132 anos da Vitória Régia. Fred, é contigo, Fred! Márcia, pois é, voltamos a falar mais uma vez, direto aqui da Praça 14. Hoje, os preparativos para o aniversário do bairro de 132 anos. Há 40 anos, esse aniversário é realizado por aqui e reúne sempre multidões pelas principais ruas aqui do bairro. Não há como falar desse aniversário sem mostrar a agremiação da Vitória Régia, que é quem também ajuda a promover essa festa há 40 anos. No bairro da Praça 14, a gente pode contar um pouco a história pra você que está em casa, não conhece, foi fundada, o bairro foi fundado em 1892, durante uma revolução popular que aconteceu aqui na capital, e o então governador da época aqui do Estado, Gregório, Salmaturgo, estava devendo os funcionários públicos, os fornecedores, aí a população resolveu fazer uma manifestação lá na Praça do Pedro II. Essa manifestação, então, resultou com a saída desse, então, governador, e aí olha só quem assumiu, Eduardo Ribemes. Dali pra frente, o Estado foi outro que se envolveu bastante, principalmente a capital. Aí, a Praça 14 surgiu, e devido à proximidade do centro aqui da capital, hoje, tem casas esotéricas, o comércio é muito forte, por isso, o pessoal tem muitos motivos pra comemorar. Eu vou começar com o Tietchan Hedman, que é o presidente da Vitória Regia. Digi, há 40 anos, vocês ajudam a promover essa festa do bairro. O que isso tudo representa? 41. São 41 anos esse pertejo maravilhoso, né? Praça 14 que iniciou com o pertejo de bairro. E a Vitória Regia é isso aí. São 132 anos, você é nosso convidado, venha, 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 venha. E a noite vai ser maravilhosa no decorrer todo o tempo. Legal. Eu já falei que serão três dias de festa. hoje, amanhã e depois, três palcos. Um palco aqui dentro, vai ter um palco fora, vai ter até uma boate LGBT. Olha só, é algo diferente que vai ter por aqui. Quem vai dar mais detalhes pra gente sobre esta festa é o Rivaldo Pereira, que é um dos organizadores desta festa. Quem vir pra cá vai curtir muita música e samba também, né? Não há como ficar de fora. sem dúvida nenhuma, 132 anos no bairro mais tradicional de Manaus. Além de muito samba, além de muita música, venha com a sua família porque vai ter toda a segurança. A polícia militar com 250 homens, corpo de bombeiro, polícia militar, Manaus Trans, SMTU, SEMAS, devisa todos os órgãos de segurança para o grande evento da noite de hoje. Fala um pouco das atrações também pra gente. Temos três palcos, palco interno, palco externo e temos o Boteco GLS. 32 atrações hoje, mas o grande momento é o parabéns para o nosso bairro com a nossa bateria, berço do samba e o nosso intérprete maior, Príncipe da Verde Rosa. Olha só, que bacana. Então, vou chamar o repórter Anderson Tavares, cinematográfico, pra gente mostrar aqui as passistas que já estão aqui também no clima. Hoje à noite é só uma prévia do que você vai ver. Vamos ali também na bateria da escola de samba. A vitória regia é que, já falei, é tradição aqui da Praça 14, 13 vezes campeã do Carnaval. Por isso, também vai participar. Olha só a bateria aqui também da escola de samba. O pessoal já está no ritmo preparado. Antes de eu voltar com vocês aí no estúdio, lógico que a gente também vai ter que mostrar um pouco do samba enredo desse ano que a Vitória Regia vai vir para o Carnaval Amazonense com o tema Olhos Vendados, Mãos Firmes, Vitória Regia, Camba por Justiça. Aqui o Príncipe da Verde Rosa, como já adiantou o Rivaldo, vai mostrar pra gente um pouco desse samba. É com você aí. Simbora, simbora, adversário da Praça 14 de anoite. Nossa homenagem a você, Praça 14 de janeiro, que não espera pra ser fevereiro, aqui tem samba o ano inteiro, verso do samba do Amazonas, terra de bamba e batuqueiro. Parabéns pra você, Praça 14 de janeiro, Parabéns pra você, Praça 14 de janeiro, chega pra cá, você vai ver, vai ter pagode até o dia amanhecer. É só uma prévia do que você vai ter hoje à noite aqui na Praça 14. Então, você que tá aí em casa, tá ligado já, né? Amanhã e depois e domingo também, muita festa aqui no bairro. Você que já acompanhou o programa agora, não sai daí, a gente vai pro intervalo e daqui a pouco o programa agora volta com muita informação pra você. Fica aí, não sai daí, hein?